...público, estou bem sábio, mas tem que falar. Eu queria falar um pouco dos avanços que vem a Secretaria de Agricultura virtualmente no município, mas eu queria... quantos minutos é? 10. Eu cheguei atrasado, já estava vendo entrevista na rádio AM ali, e cheguei um pouco atrasado, mas vamos lá. A Secretaria de Agricultura, quando ela se iniciou no município, vou falar de tudo e eu acho que os 10 minutos não vão dar. Chegamos na Secretaria de Agricultura, toda desprontada, tinha apenas lá duas cadeiras, um computador, mal tinha cadeira para os funcionários sentarem, só para você ter noção do que passa a Secretaria para o próximo secretário, até o pujão foi roubado. Só para você ter noção de como a gente encontrou a Secretaria de Agricultura naquele momento. Sentamos com o partido, avaliamos, fomos sentar para o prefeito, apresentando uma proposta para o prefeito, a proposta de a gente unir a Secretaria de Agricultura, não só para os profissionais, mas para a estrutura também. sempre eu falo, como eu vou, teve a mãe, a mãe é a EPDA, sempre ajuda a gente em tudo, e de imediato atendeu a gente com o suporte lá do prédio da Secretaria Funciona, é seguido pela EPDA. Aí foi o primeiro passo, em discussão do prefeito, sempre pensando no produtor, aí a proposta da gente foi criar várias chefias dentro da Secretaria, chefia de assentamento, de comunidades tradicionais, e sala do produtor, e o prefeito, em pronto atendimento, atendeu a nossa proposta, viu que era necessário isso, aí foi outro passo, e passou na mural, como é que a Secretaria passou na mural? Não tinha nenhuma bicicleta na Secretaria, não tinha nada, era na parceria, era com o carro da EPDA, carro do INCRA, carro da Código do Arco, carro da Código do IA2, isso, assim, estava logo seis vezes, sentamos novamente com o prefeito, o prefeito, com o jeito dele, deu o carro para a Secretaria de Agricultura, comprou uma caminhonete, e isso se tornou, nos demais secretários, um ciúmes, porque ele atendeu o pedido do Partido dos Trabalhadores, no carro, para desenvolver as atividades da Secretaria. Logo após, de se estruturar a Secretaria, as atividades não dava, não tinha nada parado, a gente continuava com as atividades, normalmente, da Secretaria. Eu cheguei na Secretaria, vocês têm noção, era a questão de água, do aparecimento de água na zona rural, dos agricultores. Fala de coração aberto, naquele momento, no dia 10 de janeiro, nos explicavam, como eu apresentei com os agricultores, a gente teve uma reunião para me apresentar para os agricultores, eu conhecia poucos agricultores, mais da região de assentamento, que antes eu trabalhava na IBDA, era diretamente ligado ao assentamento. E naquela, depois daquela reunião, já vinham, alguns produtores me apertam em questão de água. e eu falei, se a gente não tomar medida rápida, eu propus novamente ao partido de entregar a Secretaria de volta, que não tinha funções, era só água, água, emergência, água, e no que sentei no prefeito, ele vai, no tempo que você precisa, ele foi no Exército, em Salvador, foi em Brasil, no Ministério da Interação, e a gente tinha quatro carros-pipa para participar do município todo. e essa água que era desses quatro carros-pipa era para atender só aqueles cabelos-pipa na gestão passada. Era uma água do Exército, mas botava uma pessoa para ser controlador, aquela pessoa que era ligada ao antigo secretário, ligada politicamente, então atendia aquelas determinadas pessoas. E era denúncia de rádio e a gente parou o grupo de mediar trocamos todos os controladores, mas eu não troquei o controlador. A gente foi para as comunidades, fez reunião para a comunidade e a comunidade elegia o controlador, botava na área e elegia o controlador substituto para tomar conta daquilo. Já foi um grande avanço, teve um impacto na própria gestão, porque teve alguns da gestão que me criticou dessa forma, porque eles achavam que deveriam fazer a mesma coisa, que deveriam atuar do mesmo jeito que a outra gestão fazia. Agora vamos dar água só para quem voltou com a gente. Eu encarei de outra forma. A gente tem que atender todos. E a gente saltou de quatro carros pipa, quando passei um mês, depois foi para oito, hoje volta vinte e oito carros pipa. Não são aumentando... Não são aumentando... o número de carros pipa como também o volume diário. Eu vou dar uma... eu vou dar uma...